Bora começando mais um vídeo na área, estamos aqui com o meu polão totalmente diferenciado rapaziada E esse vídeo aqui, não comprem o polo antes de assistir esse vídeo rapaziada Vocês que estão pensando em comprar um polo, assistam esse vídeo que esse vídeo está muito informativo para vocês mano Salve rapaziada, Firmeza Total, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo rapaziada Estamos começando mais um vídeo pesado na área E estamos aqui com o meu polão totalmente diferenciado, totalmente montado né E estamos aqui também nesse lugar lindo demais E hoje a gente vai falar um assunto que muitos de vocês querem saber Não comprem o polo antes de assistir esse vídeo Vocês que estão afim de comprar um polo, assistam esse vídeo que esse vídeo está muito informativo Tudo que vocês precisam saber sobre a compra desse carro Hoje eu vou explicar com detalhes para vocês rapaziada Então já peço para vocês que fiquem no vídeo, já deixem seu like, se inscrevam no canal, ative o sininho E compartilhem o máximo que vocês puderem rapaziada Então para quem não sabe, para quem está chegando agora no meu canal, esse daqui é meu polo 2008 Que eu totalmente modifiquei em casa, como você está vendo aí Você está vendo todo ele mudado com aerofólio, com as faixas, tudo mais, modificadão Eu fiz totalmente em casa, desenvolvi o projeto totalmente em casa Projeto desenvolvido totalmente por mim rapaziada E esse carro aqui é um carro muito top Para você que está pensando em comprar um polo, você que gosta de modificação Cara, esse carro aqui é excelente para isso rapaziada Olha as modificações que eu fiz nesse carro E ele ficou totalmente transformado Se você vê ele assim, você pensa que não é um polo Porque ele não está parecido com um polo mais, ele ficou um outro carro Eu nunca vi um polo na minha vida com aerofólio, com essas faixas Rapaziada, primeiro mano, no Brasil E inclusive do lado de dentro também, como vocês podem ver ali, painel caramelo Que eu fiz totalmente em casa Vou mostrar para vocês com detalhes Aquelas pessoas que gostam de modificar o carro, rebaixar, colocar suspensão e tudo mais Esse daqui é um carro próprio A Volks pensou em todos os detalhes, tem muita modificação para esse carro Inclusive seta sequencial que eu coloquei ali, como vocês podem estar vendo Vocês viram que a hora que eu apertei Essa seta aqui eu coloquei, comprei e veio de fora rapaziada E muitas coisas nesse carro aqui, fica muito lindo Para quem gosta de modificação, excelentíssimo carro Ele é um carro confortável? Sim rapaziada Vamos falando de espaço Será que esse polo sedã aqui é um carro espaçoso? Tem um porta-malas gigante para quem gosta de viajar Para quem gosta de colocar a família inteira E também as malas Será que é um carro que tem um porta-malas gigante? Vou mostrar para vocês também o porta-malas Então vamos abrir o porta-malas aqui na chave Para quem não sabe, esse porta-malas do Opolo é elétrico Então você abre ele na chave Então mano, esse daqui ajuda demais rapaziada É um carro super mega completo Vamos abrir aqui Então rapaziada, esse daqui é o porta-malas do Opolo Eu tirei aqui Não liga que aqui está solto rapaziada Porque eu realmente tirei para mexer aqui no farol Para quando eu fui ligar também os outros farol Eu tive que abrir aqui para engatar os fios e não encaixei aqui Só colocar uma dupla fácil aqui e fechou É um porta-malas gigante rapaziada Como vocês podem ver aí Gigantão Eu esticando minha mão aqui Eu não consigo relar Falta demais ainda para chegar rapaziada Se liga nisso É um porta-malas gigante Para quem gosta de porta-malas grande no carro Então esse daqui foi feito para você Porque ele é um carro que porta E dá para você colocar muitas malas Da sua família inteira aqui dentro E cabe também umas três pessoas Deitadas aqui dentro rapaziada De verdade mesmo Então para quem gosta de porta-malas grande É um carro aí que tem um porta-malas gigante E espaço rapaziada Como que ele é Vamos mostrar aqui a parte de dentro O espação que ele tem aqui Na parte de dentro você fica confortavelmente E ainda sobra muito espaço aqui na frente Tanto no passageiro também A gente vai entrar do outro lado E vai mostrar também o espaço que tem do passageiro É um carro bastante confortável Para quem gosta de modificação interna também Olha o painel Caramelo Mano Top demais Eu fiz realmente totalmente em casa É um painelzinho que ficou muito bravo Então rapaziada Eu falo para vocês Tem muita modificação Que dá para estar fazendo Muito upgrade Que a Volks faz Para você estar modificando o seu carro Para quem gosta de modificação Então rapaziada O que esse carro tem? Direção hidráulica Ar-condicionado Com as regulagens Ele também tem um som original de painel Que ele já vem no carro Alguns modelos não vem Ele vem mais em alguns modelos exclusivos Os alto-falante Ele tem nas duas portas da frente E nas duas portas de trás Rapaziada Então ele tem quatro alto-falantes nas portas Que são excelentíssimo Bate igual uma caixa trio Rapaziada Você que gosta de colocar som no seu carro Esse carro você já não vai precisar Porque o som dele é excelentíssimo Rapaziada Excelentíssimo mesmo Você não vai precisar estar colocando caixa Se preocupando com alto-falante bom Porque ele já vem com os alto-falantes super mega top Que vai suprir todas as suas necessidades De grave De estéreo Tudo mais rapaziada Excelentíssimo carro Super mega completo Na parte de cima Ele tem aqui as luz Que tem luz de leitura A luz normal E aqui rapaziada Na parte de cima Quando você puxa isso aqui Ele acende uma luzinha de LED ali em cima Ele tem dos dois lados Vamos mostrar aqui para vocês Dos dois lados ele tem A luzinha Quando você puxa Muito top E clareia muito essa luzinha aqui Rapaziada Então muito top Ele tem espelho nos dois Tanto luzinha também nos dois lados Que é muito top Rapaziada eu gosto muito desse acabamento aqui Que ele tem aqui nas laterais Que ele é um branco Ele é um branco meio beige Sabe? Ele não chega a ser totalmente branco Mas ele combina muito com o carro Essa cor aqui Também ele tem aqui nessa parte aqui Que do lado de fora também Dá uma visão aí muito sofisticada do carro Vocês podem estar vendo ali Esse tom de cor aqui na lateral Aqui ó Fica muito top O carro fica muito chique E também fiz o caramelo no painel Como vocês podem ver E também inclusive ali naquela parte central Ele tem o câmbio de cinco marchas Ele tem o porta moedas aqui também Que tem uma luzinha Ele tem uma gaveta aqui debaixo também Debaixo do banco Cara é um carro super mega completo E vamos entrar na parte de trás Para mostrar o espaço Ah também eu esqueci rapaziada Na parte da porta aqui O que que tem? Aqui tem o retrovisor elétrico São os dois retrovisores elétricos rapaziada Que você consegue controlar por aqui Tipo um joystick Que você consegue controlar os dois lados Ele tem o travamento e destravamento da porta Ele tem aqui os quatro vidros elétricos Ele tem o travamento também dos vidros Se só você quiser mexer nos vidros do seu carro Se ninguém conseguir mexer Você aperta aqui E só você controla a partir da frente Então aqui na porta do motorista Ele tem todos os acessórios Que você precisa aí Para estar aí solucionando Tanto vidro Tanto o travamento e destravamento Como o retrovisor elétrico também Então é uma porta super mega completa Ele tem um alarme aqui também com sensor Que fica piscando vermelho aqui na porta Tem alguns carros que eles são aqui O Polo ele já é aqui Perto do pino aqui de trava Muito top Então as portas do Polo Ela trava e destrava por aqui rapaziada Pelo lado da porta Então vamos mostrar aqui pelo lado do passageiro Como que é esse espaço O espaço aqui é bastante agradável Rapaziada Como vocês podem ver aqui O espaço é muito top Ele tem um espação grande Até Aqui vocês podem estar vendo Que sobra muito espaço ainda Até chegar aqui na coluninha do painel Olha o espaço que sobra Olha isso Você fica confortavelmente Vamos fechar a porta aqui Para vocês estar vendo Vocês ficam confortavelmente Aqui É um carro super confortável Pelo lado de dentro E super agradável rapaziada É um excelentíssimo carro Então vamos mostrar a parte de trás Também como que é Vamos mostrar aqui a parte de trás O espaço que ele tem também Rapaziada Estamos no banco de trás Vocês podem ver que é muito confortável Sobra bastante espaço Do banco da frente Com a sua perna Fica muito agradável A visão que vocês vão ter É essa daqui também É um carro aí Bastante completão Aqui nas portas também Tem aí Para você abaixar o vidro Tem os alto-falantes nessa porta E o alto-falante nessa porta também Muito Super Mega Completo O carro rapaziada É um carro excelentíssimo Tem algumas cores Muito lindas Dentro do carro Ele não é um carro apagadão Por dentro Então Antes de vocês Comprar aí Vocês devem saber Que esse carro É um excelente carro Da Volks Rapaziada É um carro que não quebra É um carro que não dá manutenção É um carro que vai suprir Todas as suas necessidades diárias Tanto na parte de direção hidráulica Ar-condicionado Som original Que você pode atender telefone No som original também Tem várias funções ali no som Você consegue Atender telefone Fazer chamadas É muito Super Mega Completo Um carro espaçoso Um excelentíssimo carro Que não quebra Peça de manutenção Super Mega Segue em conta Que vai caber no seu bolso Rapaziada Então Eu super Recomendo esse carro aqui É um carro aí Que ele Por dentro Ele é bem claro Vocês podem ver Bem cores Bem claras Cores bem vivas Que deixa você Bem mais atraente No carro Então Parte de motor Ele é 1.6 Motor Super Mega Flex Né Que você pode pôr Álcool Ou gasolina Ele porta esses dois Tipos de combustível Tranquilamente E claro Que no etanol Você tem uma potência E na gasolina Você tem uma outra potência É um carro Muito forte Rapaziada É um carro Que anda demais Parte de roda Rapaziada Qual roda Que vem no Polo O Polo Geralmente Vem original De fábrica Com as rodas 15 Com o pneu 195 55 15 Que é um excelente Pneu Para quem gosta Para quem não gosta De pneu muito alto Ele é um pneu Mais atraente O pneu 195 55 15 É um pneu Ideal Para quem não gosta Daquelas laponas De pneu Assim sabe Então ele fica Muito top Parece perfil Fino Ele não é Um pneu Largão Nessas bordas E a roda Também Ele vem com Cinco furos Todos os Polos Vem com a roda Com cinco furos Né E cara É um excelentíssimo Carro Eu não me arrependo De ter comprado Esse carro Foi uma ótima opção E eu falo Para vocês Que esse carro Acaba sendo Um dos melhores Carros da Volks Produzido Que ele não quebra É um excelente carro Tanto de manutenção Ele não vai te dar Dor de cabeça E falar para vocês Rapaziada É um carro Excelentíssimo Para o seu dia a dia É um carro Que não vai te dar Manutenção E é um carro Que tem as peças Baratas É Volks Né rapaziada Carro da Volks É uns carros top E rapaziada Eu falo aqui O Polo e o Golf É um dos melhores Carros da Volks Então você não vai Se arrepender De estar comprando Um carro desse aqui É pode adquirir Sem medo Que é um excelentíssimo Carro rapaziada Ele também Abaixa aí Os vidros na chave Né Vamos erguer os vidros Aqui do carro E eu vou mostrar Para vocês aí Como que funciona Ele vai erguer os vidros Ali Né E eu consigo Abaixar na chave Do carro Os quatro vidros Do carro Olha isso Rapaziada Clicou aqui Segurou E abaixa os vidros Você viu que top Muito top Isso Então é isso rapaziada Vamos ficando por aqui Espero que vocês tenham curtido Um pouco mais Sobre esse vídeo Esse vídeo muito informativo Para vocês que vão estar Comprando o Polo Então rapaziada Para vocês que estão Com o pensamento De comprar um carro desse Pode comprar sem medo Que é um excelentíssimo carro Você não vai se arrepender E é isso rapaziada Vamos ficando por aqui Espero que vocês tenham curtido Se você tiver alguma dúvida Sobre o Polo Vocês deixam no comentário Que eu vou estar trazendo O vídeo para vocês Fechou? Tamo junto É nóis E fui rapaziada Tchau Tchau